Pois é, a luta está mesmo rinhida. As pressões estão aqui a surtir o seu efeito. É curioso ver como o público também mostra quem são os seus favoritos e quem são os seus prediletos à medida que eles entram. Como se vê, o Eugénio Polochenko também é muito concentrado, a demorar o seu tempo para chegar ao lugar. Portanto, é realmente um nervosismo no seu máximo. Nunca, em todas as competições em que participou... Olha, a fazer o mesmo que o Brian. É verdade. Em todas as competições em que participou, nunca ficou fora do pódio. Venceu tudo o que há para vencer e regressou a esta época por causa dos Jogos Olímpicos. Traz o primeiro lugar do programa curto. Vamos ver então Eugénio Polochenko da Rússia. Eugénio Polochenko da Rússia. Amém. 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 Pois é, muito focado Grande luta vai haver nos Jogos Olímpicos Quem o viu nessa altura um bocadinho gordo e até com uma certa barriguinha E agora a aparecer em forma desta maneira tem que se litigar Mas é uma margem de conducação realmente gigantesca 80-99, 83-10, 164-09 quando o Brian teve 147-90 Pois 255-39 é a primeira posição para ele Por cerca de 20 pontos a mais E já ganhou, e já temos aqui o primeiro campeão da Europa Sim, sim, sem dúvida E o último campeão da Europa